No Flamengo, eles não podem serem considerados reservas ou titulares. São todos do mesmo nível, são todos jogadores de uma ótima condição. A grande maioria deles eu já tive o prazer de trabalhar e os conheço. Quando eu cheguei, me entristeci a ver a situação de cada um e alguns sendo questionados. E eu pedi que eles acelerassem trabalhos, melhorassem processos. Se dedicassem, porque seriam aproveitados a todo momento. E é o que tem acontecido, eu não vou mudar isso. Eu confio muito no grupo que eu tenho, eu confio muito nos jogadores que ali estão. Não desisto de jogador nenhum. Inclusive, o que aconteceu hoje com o Vitinho é lamentável. Porque o que ele tem trabalhado, o que tem se dedicado, em algum momento ele vai encontrar a sua melhor condição. E eu torço para que isso aconteça. Enquanto o jogador não desistir dele próprio, podem ter certeza que nós, a comissão e os diretores, não faremos. Porque nós confiamos, acreditamos e temos a certeza que serão jogadores ainda que nos darão ótimos resultados.